O que é que vai uma piada para descontrair? Qual o sinônimo de anão com cólica renal? Micro computador Essas estrelas farão que venha golem na próxima partida Michael Coutinho falou para as 15 estrelas Mas não vai vir golem na próxima partida Se vir golem na próxima partida, irmão Ah, nem fodendo, irmão Alguém banhe aí o cara do A Estrela, por favor, cara Complicado, né, mano? Cara, 6 mil hoje Obviamente, cara 6k Tem que ter o 6kzinho hoje Não é possível Eu vou ver aqui Deque de guerra Cara, vou jogar corredor Darkpríncipe Mosqueteira Torre Inferno Flechas Essa parada Espírito de Fogo Princesa Não, pera Tem mais alguma coisa que eu preciso aqui Seja um dano forte Talvez possa ser um... Guardas? Não sei Guardas? Guardas, vai Valeu, jefinho Tamo junto Um abraço Bom Se eu não tivesse gastado os espíritos Eu até colocaria o corredor Mas como eu gastei os espíritos, velho Não deveria ter gastado os espíritos ali, não Não, pera O que é isso? 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 Ah! Ah! Foda que ele embrazou agora, mano. Foda quando o cara embraza, tá ligado? Eu não consigo acertar meu barril, não consigo fazer nada com esse cara. Tá ligado. Não, cara! Não consigo acertar meu barril, não consigo acertar meu barril. Não consigo acertar meu barril. Não consigo acertar meu barril.